Não acredito. Entrei na faculdade. Nossa Senhora atendeu as minhas preces. Agora tenho que cumprir a minha promessa e acender uma vela. Não. Melhor ainda. Vou acender duas. Uma para agradecer e outra pelo meu futuro. Tenho a certeza que Nossa Senhora de Fátima não me vai abandonar. Cumprimos as suas promessas. Vive Fátima ao serviço da sua fé.